Olá, meus amigos. Como eu alertei, o projeto do senador Randolfo Rodrigues, que não estava na pauta anteontem, apareceu subitamente na pauta ontem, no final da manhã. Aquele projeto que autorizava estudantes de medicina do exterior a atuar no Brasil sem CRM, sem revalido. Mas graças à atuação de vocês, com os senadores de cada um dos seus estados, dos colegas médicos e da Associação Médica Brasileira, nós conseguimos impedir a inclusão disso, esse absurdo, no relatório do senador Eduardo Braga. No finalzinho, próximo à votação, incluíram no projeto a revalidação em privadas. De novo esse assunto. Assunto amplamente debatido, tanto na Câmara quanto no Senado, vetado pelo presidente da República, mantido os vetos e, mais uma vez, se utilizando de uma pandemia, inclui um projeto como esse. É um desrespeito com os médicos que estão na linha de frente, arriscando sua vida para atender a população. E o pior, um desrespeito com a população brasileira que coloca em risco uma situação criminosa de revalidação de diplomas que a gente sabe foi denunciada pela AMB por conta das burlas tão conhecidas na Operação Vagatomia. Mas nós não vamos ficar parados. Nós vamos ao Congresso Nacional, junto com a Frente Parlamentar da Medicina, deputado Luizinho, deputado Irã Gonçalves, deputado Soraya Manato, deputado Carmen Zanotto, deputado Zacarias Calil, entre outros colegas, impedir mais uma vez a inclusão da revalidação em escolas privadas. E, por favor, vamos parar com isso. Vamos pensar no bem da nação. Vamos pensar na medicina brasileira. Vamos pensar numa saúde de qualidade ao povo brasileiro. Chega de politicagem. Um grande abraço.